Olá amigo inscrito, essa é a edição de plantão, plantão urgente quando é notícia importante a gente coloca aqui no canal Tô de férias, tô aqui estudando e receber essa notificação aí da suspensão do concurso da PCDF Novamente, isso aqui eu acho que é tranquilo, é que ele coloca casaco, tira o casaco de quem fez esse concurso já tá acostumado aí com suspensões Há um mês atrás nós tivemos a suspensão do concurso, da mesma relação da questão da redação, das cotas Sempre essa questão aí que tá sendo dialogado na justiça E então ontem, dia 28, foi suspenso novamente uma decisão judicial de que oito candidatos entraram com ação judicial Pela questão de não terem sido corrigidas mais redações que o devido Conforme a gente já fala, fala várias vezes aqui que o entendimento da Sebrasp é somente dentro das vagas diretas Pra que se corrijam mais redações E então como faltaram, considerando todas as vagas, não apenas as diretas, faltaria uma correção de mais redações Oito candidatos ingressaram com ação na justiça e conseguiram aí em primeira instância essa suspensão do concurso A gente vai continuar aguardando verificar como que vai ser o trâmite Provavelmente vai ter recurso e daqui a pouco pode cair essa suspensão ou não do concurso Lembrando que na Polícia Rodoviária Federal a Sebrasp fez um acordo e tem que corrigir as redações Então ela mesma fez um acordo e disse, ah, nós vamos corrigir então de acordo com o entendimento aí do MP e tal E fizeram um acordo, então já passou o prazo até pra eles divulgarem a lista aí com a nota aí das pessoas que teriam as redações corrigidas na PRF Então a gente continua acompanhando lá, é uma questão que envolve aí bastante trâmite, né Nunca é uma coisa bem clara e explícita os passos aí dessas ações Mas a gente vai colocando aqui Então novamente de cotas, PCDF, então esses oito candidatos conseguiram na justiça Muitos me pediram pra ajudar com planilhas, com vídeos, né Mostrando o que foi o entendimento da banca de forma errada Então eu acredito que de uma forma aí eu pude ajudar alguns candidatos aí Tem esse entendimento da falta de redações Um entendimento diferente, né, da banca Sebrasp Tanto que é o Ministério Público, né, também ingressou com ações Então a gente tem Ministério Público, ação individual, entendo, tem várias ações Nesse sentido de que a banca aí não corrigiu as redações necessárias Então trazemos a notícia pra você Comentamos sobre essa questão de cota Eu sempre sou defensor de que a regra seja clara Então que a partir de hoje a gente tem em todos os concursos aí Um parâmetro de correção de redações de segunda fase, tá Na PMCRA o pessoal lá FGV não corrigiu nem dentro das vagas Então cada banca tem o seu entendimento e faz de acordo com o que entende Nas cotas pra segunda fase Se passa pra segunda fase tantos Se considera dentro das vagas diretas ou fora das vagas diretas Então é uma confusão, cada concurso é uma confusão Então por isso eu acho que a gente precisa ter segurança jurídica Porque isso é ruim pra quem faz nas vagas de cotas Se é ruim pra você que fez na ampla Fica aí, coloca casaco, tira casaco Coloca casaco, tira casaco Suspende o concurso, não suspende E além do que o concurso da PCF é um concurso longo Que vai até 2023 Então aí fica parando toda hora É complicado Então por favor gente, por favor Sebrasp Por favor, órgãos, entrem num acordo e decidam Se vai corrigir mais redações, que façam Aceite a decisão judicial, não recorram E corrijam mais redações e deu Daí coloca todo mundo lá E aí se decide o que acontece no concurso ali pra frente Já sem mais suspensão Mas o problema é esse Que a gente tem sempre surgindo uma suspensão Porque se foi feito um entendimento Aonde que dá margem judicial Pra se ganhar inclusive ações Ou liminar ou ações Então vamos acompanhar o caso Tá bom gente? Um grande abraço E tamo aí em cima do lance É meio de sete Sempre assim, todo dia vídeo agora Meio de sete E às dezenove e sete da noite A gente tem um vídeo sobre o concurso Então acompanha o canal, se inscreva Faça parte da Família Miss Tremes dos Concursos Vem pra cá Tamo junto